Boa noite, professor. Comprei um livro básico do CS, mas acabou a minha energia e no escuro lê como. Comprou um livro do básico do CS, mas acabou a minha energia e no escuro lê como. Ah! Entendi agora, hein, Rafael? Tem probleminha, hein, cara? E come o que, rapaz? Tá de brincadeira?